Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Passando aqui pra desejar pra vocês uma feliz Páscoa, mesmo que atrasada, né? E agradecer também pelas mensagens de carinho que vocês me mandou durante todo o dia. Tô lendo aos pouquinhos, né? Tô voltando aos poucos aí, me recuperando aos poucos, né? A gente tem um enfermeiro ali do lado ali que não deixa a gente acelerar, né? Mas enfim, vamos devagarzinho que vai dar certo. Hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo de uma flor maravilhosa e eu espero muito que vocês gostem. Foi feita com todo amor e todo carinho pra vocês, tá? Lembrando que o canal não vai ficar 100% fechado. A gente tem aulas aqui que ficaram abertas pra vocês e sempre que possível estarei, né, vindo aqui e gravando novas aulas pra vocês, tá? Inclusive hoje eu vou estar trazendo. E se esse vídeo for bacana pra você e ele bater aí 100 mil visualizações, eu vou voltar aqui e trazer todo o passo a passo completo desse boquê maravilhoso de rosas que eu fiz, tá? Hoje estarei ensinando a fazer a flor. Espero que vocês gostem. Se possível, compartilho os nossos vídeos nas redes sociais de vocês. E aproveitando o espaço, eu não poderia deixar de passar, de não falar sobre a nossa comunidade, tá? A gente tem a nossa comunidade, criamos a comunidade aqui, que é um meio da gente trazer mais conteúdo pra vocês e um meio de vocês nos ajudar também, tá? E falando nisso, pensando nisso, o primeiro projeto que eu trouxe pra dentro da comunidade foi o meu curso de vagonite de fita, porque é assim, muitas pessoas sempre teve vontade de fazer, mas como eu já citei em vários pontos, questão financeira, doença, saúde, viagem, muitas das vezes não conseguiu fazer. E hoje eu tô com essa oportunidade de dar esse curso pra vocês. Já imaginou fazer um curso aí, né? Aprender todas as técnicas, truques, tudo isso por apenas 15 reais por mês. Lembrando que você não tá pagando 15 reais só para ver o curso, não! Para ver todas as aulas que estão lá dentro também da nossa comunidade. A gente tem aula atualizada toda semana, só esse mês de abril que a gente não teve, porque o curso de vagonite vai durar esse mês inteirinho. Então é um curso incrível e pra você que não tá conseguindo também acompanhar as aulas do curso todo dia, 8 horas da noite, o horário que eu libero, pode ficar tranquilo e despreocupado que as aulas vão ficar gravadas lá pra você assistir a hora que você quiser, tá? Então se você sentir a vontade, sentir vontade aí de participar da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição, pagando 15 reais por mês, você se torna membro para assistir todas as aulas que estão lá privadas, aulas atualizadas e o projeto do curso também, tá bom? Então o canal não vai ficar 100% fechado, terei aulas também aqui abertas ao público, né? Pra quem não tem condições de pagar ou pra quem não se interessa pagar, enfim. Não importa, pra quem não quiser ajudar também, não tem problema nenhum, tá? E é isso aí, chega de conversa, deixa o seu joinha, o seu comentário aqui, comenta se você tá sentindo a minha pauta e bora fazer aula. Valores, a rosa que a gente vai fazer hoje será com a fita de cetim número 9, tá? Vamos fazer com a fitinha de cetim número 9 e a gente vai precisar, cada pétala aqui vai precisar de, ó, essa é aquela fitinha com 4 cm, né? E cada pétala a gente vai medir aqui 3,5, tá? 3,5 cm, já até deixei as minhas cortadas aqui. A gente vai precisar de 23 pétalas, tá? Aqui já estou aqui com as fitinhas cortadas, é só partir no meio aqui, ó, eu cortei os pedacinhos com 7 cm, e agora é só partir ao meio aqui que eu vou ter os pedacinhos com 3,5 cm, tá? Aí muitas pessoas vão perguntar, Nanda, mas essa flor não amassa? Não, gente, não amassa. Eu tenho uma toalhinha velha aqui que já tá rasgada, não vou nem mostrar pra vocês que faz vergonha, porque ela já tá toda acabada, as pessoas vão dizer, Ai, Nanda, porque você não joga esse trem fora. Não joga porque eu gosto, eu gosto, foi uma das primeiras flores assim que eu fiz, e eu gosto dela. Então eu não jogo minha toalhinha velha fora, não. E não amassa não, tá? Não amassa, não desfaz, mas é claro que você também não vai pegar um projeto, como eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, e vai colocar uma flor dessa pra bater lá na máquina, junto com tudo lá no pesado, pra bagaçar tudo, estragar tudo. É claro que vocês não vão fazer essa doideira, né? Mas lavar na mão, tranquilo, ou até mesmo no modo leve, que às vezes eu não tenho tempo de lavar na mão, vou lá e boto na máquina no modo leve lá e lavo, porque não é um trabalho, uma coisa pesada, uma coisa assim, sabe? Então eu sempre faço isso, nunca tive problema não. O que vale aqui é a questão da costura, você costurando bem, é isso que importa, é o que eu sempre explico para as minhas alunas, capricho, costura bem, faz os pontinhos tudo certinho, tudo costuradinho, por isso que eu indico a linha de pipa, porque é uma linha mais resistente, né? E aí faz com que o trabalho fique mais resistente. Então aqui eu já estou com as minhas pétalas cortadas, ó, e aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Vai ser assim, ó, serão dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma camada com oito, uma camada com sete e uma camada com cinco, tá? Agora que já está tudo cortado aqui, a gente vai bolear elas para poder formar a nossa flor. Vocês pegam os pedacinhos assim, ó, posicionam um pedacinho sobre o outro, ó, e vai arredondar as pontas. Eu já junto logo dois, ó, tá vendo? Arredondou? Vai arredondar as pontinhas, vamos fazer isso com toda, todas elas, ó, e vai ficar assim, ó, as pétalas, tá? Tem segredo não, é uma flor rápida de fazer para quem está iniciando também, e ela fica muito apresentável, tá? Muito bonita. Ó, vamos arredondar. Aqui. Para as pessoas também que estão perguntando a respeito lá do nosso outro canal, né, que é o Ateliê da Nanda, que eu até modifiquei o nome agora, coloquei Nanda Vagonite. Gente, o canal também não foi fechado, tá? A gente tem alguns vídeos liberados, sim, para o público, e a gente criou a comunidade lá também. Porém, lá é mais em conta o valor, né, lá você paga oito reais por mês para ver os vídeos que está lá, e as outras aulas atualizadas. Porque lá será feita apenas Vagonite com fita, tá? E aqui a gente faz Vagonite com fita, e faz flores de cetim, então o gasto é maior. É uma questão, assim, de ir uma ajudando o outro, né? Não é obrigatório, igual muitas pessoas aí já me massacrou, falou que eu estou explorando as pessoas. Então, não estou explorando ninguém, não estou obrigando ninguém a entrar, né? Aí muitas falam, ah, mas as coisas estão caras para todo mundo. Não, eu sei que está caro para todo mundo. É por isso mesmo que eu criei a comunidade, porque para mim já não dava mais. E quando as pessoas falam isso, elas não pensam que elas não têm canal no YouTube, que elas não precisam, por exemplo, eu aqui para mim poder fazer essa flor para vocês, primeiro eu tive que fazer uma para mim, para depois fazer essa para vocês. Então, é um gasto duplo, e as pessoas não verem isso, não percebem isso. Quando a gente está oferecendo um conteúdo 100% gratuito, é bom, é maravilhoso, eu sei que é. Só que quando a gente toca na questão da ajuda, muitas pessoas viram as costas mesmo, e é normal, é a natureza do ser humano. Então, eu não me importo muito com isso, não. Estarei aqui oferecendo para vocês o conteúdo gratuito que eu puder fazer, claro, com certeza, na medida do possível. E estarei lá também oferecendo conteúdo para as meninas que estão pagando também, tá? Não é que eu dividi o público, é você. Muitas das vezes são vocês que se dividem, né? As pessoas não querem ajudar, tudo bem, não é obrigatório ajudar. Só que aí também, como eu disse na live, não é justo tirar de quem está dando para dar para as pessoas que muitas das vezes têm a condição de dar e não quer dar, entendeu? Mas é isso aí. É, é aquela questão, é o tal do... Só vem a nós o vosso reino nada. Ai, mas você ganha... Teve uma moça que até colocou aqui, eu ia deixá-la famosa, mas não vou fazer isso não. Só se ela continuar mandando mensagem me irritando que eu coloco ela aqui na fama. Ai, mas você ganha muito bem do YouTube. Você trabalha lá dentro do YouTube? Você trabalha lá dentro? Você sabe quantos meses que eu estou bloqueada? Não sabe. Então quer entrar falar asneira, vem falar cocô, fala logo assim. Vem falar um cocô sem saber das histórias. Tem pessoas que é assim, não sabe da história até o final, mas já sai botando o roteiro em dia. Fazer um tour pela casa. É, ai falou que eu moro, que eu ganho muito bem, que eu sou milionária. Tudo bem, gente, eu não vou falar que eu tenho vergonha de fazer um tour pela minha casa, não. Porque tem gente que mora debaixo da ponte e tem a condição muito pior do que a minha. Então um dia eu vou fazer assim um tour. Um dia não, essa semana eu vou fazer um tour pra vocês aqui. Seja muito bem-vinda, meu humilde lar. Não se expõe. Não se expõe porque fala, ai, mas nada, faz tanta coisa bonita e a casa dela é desse jeito. É claro, eu não sou rica. Pronto, amores, cortei tudo aqui. Aí agora eu vou aumentar um pouquinho a câmera pra que vocês consigam visualizar direitinho, tá? Pronto, gente, eu dou uma aumentadinha aqui. E eu vou acender a velinha aqui, tá? Vai na vela. Porque como é muita pétala, aí a gente vai fazer na vela. Mas se você quiser fazer na esquerda, não tem problema nenhum, ó. Tá? A gente arredonda ela, as elas ficam assim. Vamos selar aqui, ó. Na parte de baixo. Ó, selei. Eu gosto sempre de selar. Gente, não vai ficar 100%... Quando vocês cortarem 100% certinho, não. Pode ficar despreocupado, tá? Depois que eu selo lá, o que eu faço? Eu venho aqui primeiro e selo aqui. Por que eu selo? Porque como eu vou bolear ela, eu prefiro... Eu quero garantir que ela esteja com as pontas todas seladas, ó. Pra não desfiar. Então, depois que você fez isso aqui, ó. Ela vai ficar assim. Você vai vir em cima da chama, aqui em cima, e ela vai encolher, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Se eu não conseguir, eu faço na esquerda. Não tem problema, não. Ó. Só com o calorzinho da vela, ela vai dar uma encolhida, ó. Tá vendo? Mas eu vou fazer na esquerda pra poder ficar melhor pra vocês. E aí, aqui, vocês dão uma amassadinha. Ela vai ficar assim, ó. Essa conchinha. E ela vai secar e ela não volta mais pro lugar. Eu vou fazer aqui na... No isqueiro. Que aí eu acho que vocês vão entender melhor por causa da vela aqui. Se eu chegar mais perto, eu queimo a câmera do celular. Aí, pronto. Aí, lascou. Que a gente ainda não tem uma câmera boa. Se queimar o celular, que a gente grava, nós estamos ferrados. Pronto, gente, ó. Aí, aqui, eu selo primeiro. Aí, depois, eu vou vir com a isqueira aqui, ó. Ó, só a chaminha. Por isso que é bom fazer na vela, tá vendo? Ó. Que ela vai virando, ó. Não é difícil, não, tá? Ó. Aí, você vai dar uma amassadinha. Ela vai secar e vai ficar essa conchinha. Depois que ela ficar assim, acabou. Tá? Ela não volta pro lugar mais. Não amassa. Não tem problema nenhum. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer mais umas duas aqui com vocês. Pra vocês pegarem. E aí, eu vou fazer as outras aqui, tá? Senão, meu isqueirinho vai pro pau. Porque senão, eu não vou conseguir fazer na vela pra vocês. Ó. Tá vendo? Aí, muita da gente, as pessoas não... Se eu for fazer isso aqui tudo com vocês aqui, vai quase meu isqueiro todo. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. Isso é gasto, meu Deus. Ó. Pronto. Ela vai ficando as conchinhas assim. Eu vou fazer todas essas conchas, tá? Vai ficando assim, ó. As pétalas. E eu já volto. Prontinho, prontinho. Conchinhas já cortadas. Vamos vir agora com linha. E agulha. E agulha, tá? E vamos fazer agora a montagem da nossa flor. Gente, essa flor é muito bonita. Muito linda. Eu vou começar aqui pelas pétalas. Você vai colocar uma sobre a outra, ó. Divide a fita no meio e bota a pétala, ó. E aí, vai costurar aqui. Não precisa ser ponto muito grande, nem pontinho muito pequeno. Tenta fazer um pontinho uniforme em todas elas, ó. Aqui eu vou costurando. Tá vendo? A gente vai fazendo assim, ó. Viu que elas não ficam 100% todas do mesmo jeito? E é isso mesmo que é bacana. Que no final ela fica realmente muito realista com uma rosa. Ó. Aqui. Olha como é que elas vão ficando, ó. Uma por cima da outra. Eu fiz um boquê com essa flor, que foi a coisa mais linda desse mundo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonada também. Ó. Vermelho, então, nossa senhora. Vermelho deve ser a sensação. Três, seis, sete. Sete, oito, ó. Oito pétalas. É a primeira camada, tá? Aí, aqui, vocês vão... Ela vai ficar assim, né? Vocês vão encaixar aqui, ó. Uma em cima da outra, pra ela continuar formando as camadas. Ó. E vai fazer a costura pra fechar isso aqui, ó. Aqui, aí eu jogo a agulha aqui pra trás, vira ela assim, ó. E vou puxar aqui, ó. Ó. Ela já vai se formando, ó. Puxo. Vou aqui dar o nó de arremate, ó. Puxa bem. Cortei aqui, ó. E ela vai ficar aqui, ó. Aí, você só vai arrumar. Você viu que eu não... Essa é a primeira camada. Eu não juntei tanta flor... A... A flor, tá? Ó. Ela passa aqui, pra vocês terem uma noção. Ela passa um lápis, ó. Ó. Um lápis, tá vendo? Então, não precisa juntar, franzir demais. Pra ela formar mesmo, ter o formato da flor, você não precisa franzir demais. Cada camada é um jeitinho de fazer, ó. Essa já tá pronta. Vamos para a próxima, que é com sete pétalas. Ó. Vamos lá. Sempre divide, né, a fita no meio. E faça a costura, ó. Dá uma flor rapidinha de fazer. Quem tá iniciando, nossa. Vai ficar apaixonada. Eu foi... Se eu não me engano, não tenho certeza, não me recordo, Mas eu acho que foi a primeira flor que eu postei aqui no canal, foi essa. Tá? Isso há sete anos atrás, né? Porém, aí vai mudando, né? A gente vai... Quando eu fiz ela aqui, eu não fiz em camadas. A gente vai... Os anos vai passando. A criatividade vai surgindo. Vai fluindo aí. E a gente vai... Inovando os nossos trabalhos, né? Não fica naquela mesmice. Se eu não me engano, foi com cinco pétalas apenas que eu fiz aqui no canal. E agora a gente tá aqui reproduzindo ela com mais camadas. Que ficou coisa de luxo. Vamos lá. Cadê? Três, quatro, cinco. Ó. Vamos aqui, ó. Com três. Três, seis. Falta uma aqui. Cortei uma menos ali. Vou fazer ela. Ó. Então, é uma camada com sete pétalas. Uma camada com oito... É, uma com oito. Uma com sete. E uma com cinco. Ó. Vamos aqui. E... Contornou tudo. Joga a agulha pra baixo. E vamos puxar agora, ó. Essa aqui já vai ficar mais fechadinha. Mais do que aquela lá, ó. Tá? E essa é a proporção. Fazendo e fechando mais, ó. Não cem por cento, tá? Pra ela dar... Ela abrir um pouquinho. Ó. 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 Vamos cortar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu não fechei ela cem por cento, ó. Ela vai ficar assim, ó. Ó a coisa mais bonita que vai ficando. E agora... Aqui a outrazinha aqui. Vamos fechar aqui as outras com cinco, ó. Aqui e aqui. É rápida. Muito, 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 muito rápida. Essa aqui é uma flor que você produz muito. Ó. Passou aqui. Vamos com a ultimazinha aqui. Coloca aqui, ó. E vai fazendo os pontos. Pronto. Vamos fechar ela aqui. Ó. Uma sobre a outra. Pra ela continuar ali as camadas, né? Opa. Aqui, ó. E vamos fechar. Ó. Agora eu jogo pra baixo. Vamos puxar aqui aí. Franzir agora. A nossa última camadazinha. Essa aqui eu já dou uma fechadinha nela. Já mais arrochada, né? Pra ela ficar bem... Fechadinha mesmo. Ó. Vamos dar um lauzinho. E tudo é questão de arrumar, ó. Ela fica mais fechada mesmo, ó. Ela é o miolinho. Você só vai arrumando aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Fechadinha, tá? Essa flor, ela é feita aqui. Como eu disse, camada. Vem essa aqui por cima. E por cima, o miolinho, ó. Vou mostrar pra vocês como que fica a peça já com ela. Olha, aqui eu tô com o boqueiro já pronto com ela. Fiz os botões. Olha, pra vocês verem, coloquei, né? As nossas borbobelitas, fez ver. E aqui, ó. Eu fiz o laço, porque é um boqueiro. E essa que eu ensinei pra vocês, ó. Aqui eu coloquei uma florzinha maracujá, pra dar um detalhe. Fiz esses miolinhos amarelos, ó. E ficou assim, esse boqueiro maravilhoso. Gente, se vocês quiserem que eu traga esse passo a passo pra vocês aqui, compartilha bastante essa aula. Pra que o YouTube entenda que vocês gostem do meu trabalho. E aí, que me motiva a trazer mais e mais trabalhos como esse pra vocês, ó. A aula de hoje foi essa, ó. Como vocês viram, ela é feita sobre camadas. Você vai costurar a primeira camada. Isso eu vou ensinar no dia que eu estar fazendo com vocês. E a outra aqui por cima, ó. Olha aí, que rosa linda, gente. Que boqueiro maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão pra vocês e boa aula!